Promoção de página de runas, competitivo BR não tão BR assim e skin que não foi feita para o Brasil, mas que só tem falha especial para o Brasil. Essas e outras lorotas no Giro do LoL de hoje. Pois é, Giro do LoL não mudou de dia. O Giro do LoL de sexta-feira passada não pôde ser gravado no dia, então eu deixei para fazer isso hoje, beleza? Dito isso, bora para as notícias. Muita gente tem dúvidas sobre programas de terceiros utilizados no LoL. São programas que dão ban ou não? Essa é a questão. Partindo do princípio geral que a Riot já apontou, se o programa altera a jogabilidade e experiência do jogo, lhe dando algum tipo de vantagem em relação aos outros jogadores, sim, o programa causa ban. O LoL Camera, um programa desenvolvido por um jogador que faz a câmera ficar inteligente, se movendo de acordo com os fatores como o clique de mouse, posição do seu personagem, posição do inimigo e por aí em diante, foi oficialmente indicado como um programa que não deve ser utilizado. Ainda assim, o Rioter que respondeu a essa dúvida no fórum pediu para que o jogador que desenvolveu o programa batesse um papo com ele, para que eles pudessem chegar a talvez mais programas que sejam saudáveis para os jogos e que não interfiram diretamente na jogabilidade. Eu sei que muitos de vocês vão ficar curiosos e vão atrás desse programa, mas eu já avisei e repito, a Riot considera o programa ilegal e caso você se arrisque e seja banido, não vai poder chorar nem mesmo no ticket, hein? O Bigodudo está disponível e sendo o terror dos jogos como já era de se esperar. Para quem ainda não teve oportunidade, a Riot, como todos sabem, sempre lança conteúdo interativo e muito legal sobre campeões novos. Falando de uma maneira bem mais atrativa sobre a origem e história do campeão, no microsite Os Feitos de Brown, você participa dos feitos que levaram o campeão a se tornar a parede humana que é no jogo. O link vai estar na descrição e caso alguém esteja curioso para saber, visita lá. Zenon The Stoic veio acabar com as esperanças de quem sempre adorou o Journal of Justice. Para quem não sabe, o Journal of Justice era um conteúdo sempre atualizado pela Riot, contando fatos e eventos paralelos ao jogo, dando uma trama e toda uma direção para a história e relação entre os campeões. O Journal of Justice foi aposentado e depois de um tempo retirado definitivamente do cliente do jogo, ele ainda existe no site, porém não é mais atualizado. Eu vou deixar o link na descrição caso você entenda de inglês e queira saber como ele funcionava. A maneira atual como é contada a história de campeão, e o The Stoic confirmou que esse será o caminho seguido, é criar uma maneira mais interativa ou no mínimo um modo mais dinâmico de contar a história e trazer ao público informações preciosas sobre os campeões novos. Seja em forma de eventos grandes, como o seu George, por exemplo, ou mesmo o vandalismo da Jinx nas páginas de campeões no site do LoL. Eu ainda acho que essa mania de sempre ter uma coisa ou outra e nunca as duas, uma furada. O Journal poderia continuar com mais detalhes, e quem não gosta de ler e gosta de ver site em Flash, ou videozinho rico em efeitos, porém pobre em informações, pode ver. Eu ainda não perco a minha fé na volta do Journal of Justice um dia. É, amiguinhos, desculpe não ter lembrado vocês no final de semana de IP em dobro que passou. Como eu expliquei, no começo eu não pude gravar o Giro do LoL na sexta, e nem mesmo pude aproveitar o IP em dobro, já que eu trabalhei o final de semana inteiro. Mas pra vocês que conseguiram acumular IP pra caramba, uma boa notícia. Tá precisando de mais páginas de runa? Então pague uma e leve duas. A promoção de páginas de runas em dobro, já conhecida por sempre aparecer de tempos em tempos, vai começar dia 23 e vai até o dia 30. E detalhe importante, não precisa ser necessariamente com IP. A promoção de comprar uma e levar outra de brinde vale pra compra com qualquer tipo de moeda do jogo. Uma coisa importante, mesmo rolando IP em dobro no final de semana passado, um problema técnico fez com que houvesse atraso no início da validação do dobro de IP. Por isso a Riot vai liberar mais um dia de IP em dobro agora no dia 23, resta-feira dessa semana, no mesmo dia que começa a promoção das páginas de runa. Agora você me diz, com esse monte de skin foda nova, página de runa em dobro, e eu sem tempo de jogar, o que acontece? Meu bolso chora! Nesta semana, a Riot também veio ao público esclarecer o estado atual do tribunal, que pra quem não sabe, é uma ferramenta da Riot utilizada pra determinar, através do julgamento da própria comunidade, quem é punido ou não por atitudes no jogo. Atualmente, o tribunal ficará em um estado de manutenção pra melhorias, tais como punições mais severas e rápidas em caso de jogadores culpados, de ações negativas, entre outras. Nesse tempo de aprimoramento do tribunal, restrição de chat e mais severidade no sistema de leavebuster, pra quem abandona a partida, vai ser inserido. As mudanças serão também colocadas com o passar do tempo, de acordo com o resultado pra um melhor tribunal. Tá aí uma coisa que a comunidade BR do LoL carece, bom comportamento e respeito pelo tribunal. Vamos ver se essas melhorias colocam, nem que seja a força, algo bom na cabeça dos jogadores tóxicos. Eu ainda sonho com o dia que, quando você dizer pra um jogador tóxico que vai reportar ele, ele se borrar todo de medo e começar a jogar de maneira decente e respeitosa. Regitegg, eu acredito. Depois da saída de Venom e Minerva da Pain, a equipe mostrou que não está pra brincadeira e anunciou no sábado suas novas contratações. Três coreanos, um deles será o coach à distância da equipe, e os outros dois foram pra jogar mesmo. McNum, jogador absurdo que já jogou pela Ana Jean Shield e Sword, Katie Roaster e recentemente pela CJ Anthos Frost, será coach da equipe. E os jogadores Ole, suporte da equipe, e Laktia, top laner, também já tiveram experiências em times do cenário coreano. Muitos de vocês viram os jogos da Pain no dia de ontem, eu ainda não pude ver, mas pra um time que não tinha ganhado uma série sequer, fazer um 2-0 mostra uma tremenda evolução. E aí, vocês torcedores da Pain, o que vocês acharam das mudanças? E continuando a falar de times BRs, a antiga line-up que defendia a Seven Wars, banida do competitivo como punição por Elo Job, volta novamente em busca de redenção em um espaço no cenário armador brasileiro, já que eles estão proibidos de participar de campeonatos oficiais pelo período de um ano. Punidos ou não por quebrar regras do jogo, os caras são muito bons. Let the Rage Begin Nami Yara A skin que, segundo a Riot, foi inspirada no Brasil, mas não foi feita pro Brasil, que mesmo não sendo feita pro país, vai ser a única região com falas especiais. Custa de medir que o Gangplank foi um fiasco, né? Enfim, a skin está linda e as falas estão demais. Como prometido, eu ainda vou lançar um vídeo com mais detalhes sobre a inspiração da skin e a lenda da Yara, pra aqueles que mal sabiam sobre. Agora, tem uma fala absurda da skin. Bafo de piranha Eu não sei porquê, mas eu acho que as meninas que jogam LOL vão adorar essa fala. Principalmente se estiverem jogando contra as inimiga no bot. Bom, pessoal, por hoje é só. Desculpem mais uma vez pelo atraso e caso vocês queiram saber de mais notícias, não deixem de visitar o site da Pawnage com o link na descrição, porque tem muito mais coisa lá. Curta o vídeo, divulgue pra ajudar o canal a crescer e até o próximo então. Abraço de Voleo Urso, até o evento da Age Campinas pra quem vai lá e falou! Música 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 Música